Salve galera, suave na nave? Tô aqui no comecinho do vídeo só pra explicar o que é esse vídeo aqui. É, eu tô aqui trazendo uma gameplayzinha da beta do BF5 que foi lançada quinta-feira passada. É um videozinho básico, só com as minhas melhores kills de sniper na beta. Porque deixa eu falar que a sniper tá top nesse jogo. Eu pelo menos amei sniper nesse jogo. Então é isso mesmo que eu queria falar. Espero que curtam o vídeo aí, é nóis, valeu, falou. Ah, e também não esquece de deixar o like aí pra dar aquela fortalecida, né? É nóis, fui! Caralho! Achei. Caralho, maluco, pega. Aê, porra! Caralho, vario. Toma. Otário. Nossa, eu nem vi, véi. Vai, vai, caralho, eu preciso sair daqui. Toma. Ai, Diana, tá falando que cê é bom, pá, isso aqui é lá. Vamos ver, depois desse vídeo eu venho aqui que eu vou postar. Vamos ver, tem um cara aí em cima. Ah, tem um aqui, ó. Cadê minha? Toma. Meu, eu sou muito bom de sniper, véi. Ah, pegou no ferro, mano, cê viu? Que ele abaixou na hora. Toma. Ah lá. Ah, o bichão vindo. Tá que tem como destruir? Que o cara tá tentando, ó. Vai cair na... É... Onde que essa porra vai cair? Oxi. Olha lá, que briga. Ah. Ô, bugou, o cara jogou errado. Nossa, jogou errado, com certeza. Ô, só people grab a real prova. Tô falando que eu guardo. Solam. Meu Deus, que tiro, mano. Nossa senhora. Ainda bem que eu tô gravando. Ah, filha da puta. Foi, pô, mó tirão. Cê vai ver, cê vai ver. Pô, mó, mó. Uh. Uh. Gosto de movimento. Movimento, movimento. Tiringa. Acertei. Puta, eu acertei entre os ferro, véi. Mas não matou. Mas acertei. O que importa é que eu acertei. Aí o amiguinho vai lá e dá um tirinho e mata. Pronto. Esse é o meu papel aqui no jogo. Dá assistência. Eu vou morrer. How many humans have to know. Ô, ô. Ó os caras ali, ó. Um. Ah. Vai, véi. Um. Ah. Deitou. Ué. A lona segurou a bala. É isso mesmo? Que isso. Para, véi. Meu Deus, que bala, véi. Ah, para, filha da puta. Para. Para, véi. Ah, me desesperei. Não pegando a bandeira A. Aí o cara ali, o cara ali. Calma, calma. Pegar na faca. Pegar na faca. Xixi. Corre não, corre não. Xixi. Aqui, ó. Não, 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 não. Não, não. Matei, foda-se. Foda-se. Matei, foda-se. Tá bom. A'ra, po. Foda-se. 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 Foda-se.